Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Aqui é o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui estarei explicando para vocês como imprimir o licenciamento digital, CRLV e de carro de empresa, pessoa jurídica. Então, caso seja o seu primeiro acesso aqui em nosso canal, te convido a fazer uma avaliação aqui do nosso conteúdo e se achar interessante e útil, te convido a se inscrever aqui, não custa nada e você nos ajuda muito. Pessoal, todo o conteúdo deste vídeo aqui, a fonte, é o próprio portal serviço Denatran, ok? E o próprio site também do Ministério da Infraestrutura. Deixarei no primeiro comentário fixado os links para vocês. Então, a primeira pergunta aqui é, existe login para pessoa jurídica? É possível o login por pessoa jurídica? É necessário que o representante do CNPJ tenha um certificado digital de pessoa jurídica do tipo A3, token IA1, máquina, compatível com o ICP Brasil para cadastrar o CNPJ da pessoa jurídica. Perceberam? Então, agora você deve acessar o portal serviços do Denatran. Então, você vai acessar este portal aqui. Só lembrando, vou deixar no card aqui em cima, como baixar o licenciamento digital para pessoa física. Deixarei no card aqui no alto para vocês. Então, após acessar o portal de serviços do Denatran, você vai clicar aqui, entrar com gov.br. Após clicar aqui, você virá para esta tela. Nesta tela aqui, você vai clicar em certificado digital. Lembrando que caso você não tenha conectado o seu token aí na sua máquina, você for usar o token, pode acontecer esta mensagem, certificado não encontrado, porque você não conectou o token. Então, conecte ele para que o computador, o site aí, possa fazer o reconhecimento e encontrar. Então, uma vez feito todo este passo, você vai voltar, aí vai ser encaminhado para esta tela. Basta você clicar em meus veículos, que você vai obter aí a listagem dos veículos registrados no nome da pessoa jurídica. Você clica sobre o veículo desejado e em seguida baixa o CRLV em PDF, por exemplo. Após baixar o documento, você poderá imprimir em folha A4. Se depois de todo este passo, você não estiver conseguindo, o Ministério da Infraestrutura disponibilizou um contato, que vou deixar o link na descrição também, para caso haja alguma alteração, vocês possam ter acesso a esta alteração. Mas o telefone disponibilizado é o 0800-728-2324. Pessoal, espero ter ajudado aí, principalmente o pessoal de empresa jurídica, que precisa acessar o seu CRLV de carro de empresa. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.